E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos 3, 2, 1, foi Pode, parabéns ao Corinto Júlio Zig ganhou recentemente Eu lembro dessa fotinha, tá aí Júlio Zig Aú, late o coração, cachorro late o coração Sabadou, né? Deve estar completamente embriagado Aulão, dá uma olhada na luva Broken Fang vermelha Ela teve um buff no CS2, você acha que valoriza? Luva Broken Fang a vermelha Ah, tu puxou a corda? Agora a gente já sabe até o que nós vai tentar ganhar aqui na conta do Zig Vamos tentar ganhar essa Broken Fang vermelha pra ele aí PICPay, cupom SONHO, 100 dólares, 100 dólares vira 140 e vamos pra cima 140 dólares Broken Fang vermelha Hum, eu acho que essa middle, middle point Vou pegar ela, vamos pegar a mais topada Que deve ser minimal wear Vamos tentar? Cupom SONHO, né irmão? Vamos ver se a magia acontece Paulo, se eu ganhar esse sorteio do cupom SONHO e meu trade link estiver bloqueado porque mudei a senha Você segura o sorteio pra próximo? Mano, a partir do momento que você ganha o sorteio Certinho, bonitinho, você preencheu tudo certinho A skin é sua Fica guardada o tempo que for, ela é sua Mesmo que você... Ah, Saulão É, vou te chamar na... Paga! Isso é csgol.net Deixa eu terminar o raciocínio aqui então agora Vou te chamar, por exemplo Sua conta deu alguma merda, você perdeu acesso, não sei o que Vou te chamar na rede social cadastrada Você pode me passar até o trade link de outra conta sua Não tem importância, a skin é sua Me paga, Broken Fang vermelhona aqui Chama no Profit Cê sigo, né tico, bom sonho Lembrei, lembrei o que que o Zig ganhou Ele ganhou aquela caixa de faca de 350 dólares aqui na live E a gente ganhou pra ele aquela caramb... Aqui Ganhamos pra ele a carambite Doppler Ele trocou por uma baioneta gama Doppler E a gente ganhou também pra ele essa luva No mesmo dia Inclusive eu tava perguntando ontem na live O que que será que o inscrito que ganhou a carambite fez? Pro qual skin que ele trocou? Chama a PK O PK é aqui da live Como eu fico feliz quando o inscrito ganha coisa top Parabéns PK Olha aí o PK Mogul Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui O PK ganhou a luva, a mogul Na caixa Luxury Gloves Mini E aí ele veio aqui no chat Saulão, vendi sem querer Ele ganhou E às vezes nem viu que veio a luva Vendeu rapidão Aí o que que ele fez? Ele veio aqui no chat perguntar se não tinha nada pra fazer Eu falei pra ele que tem Sim, o suporte do CSGonet quanto a isso é um exemplo Se você vender algo que você ganhou Basta você não mexer no saldo da conta Entre em contato com o suporte Que eles te devolvem a skin E debitam do saldo lá Foi isso que ele fez Se rapidinho devolver a luva Ele trocou a mogul pela Driver Gloves No Leopard Show Com o dinheiro dessa troca Sobrou 32 dólares Ele ganhou uma Alpias e Move No aprimoramento Com 1% de chance E agora voltou pra Luxury Gloves Ó, você pode ver que nem foram muitas tentativas Voltou pra Luxury Gloves Mini E ganhou outra luva mogul Que ele vai poder trocar por outra skin Forrou muito Parabéns PK Zerá Isso é CSGonet Isso é cupom sonho Aí ó, a luvinha veio Minimal Air Perfeito Minimal Air Vale 733 Ele pegou essa baioneta gama Doppler De 6.300 reais Chama no profite Mano, agora que a gente já ganhou a luva pra ele Já tá no inventário A gente tem 120 dólares A gente depositou 100 pra ele A gente gastou 21 dólares de bônus Porque a gente depositou 100 Que virou 140 A gente já ganhou 123 Aqui, essa situação aqui, velho Aqui a gente já tá no lucro E aqui a gente tem duas opções Mete o louco Ou fica na gude Guys Já tamo no lucro mesmo Fé em Deus Foi 31 Ai 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 Nossa Veio um provébile muito ruim 18 Tá bom Saímos com a luva pra ele Mais AK Tá bom Mas podia ter sido melhor, né? Que eu vou meter ele Beita, beita, beita mesmo Beita, longe pra... Beita, beita Ah, mano Tá good pra caramba Zigizada A gente meteu muito louco Abrindo aquela caixa de 120 doll Mas o que importa é que Mesmo essa caixa dando ruim Deu bom no final das contas Porque você ganhou a Broken Fang Então tipo Mesmo dando ruim Você saiu benzaço na fita E é isso que importa Parabéns, viu? Ó, agora eu quero ver como que tá Essa luvinha lá dentro do jogo Nossa Que bela luva, hein? Maneira, maneira Deixa eu ver agora a faquinha dele Nossa Que top, velho Que top E a gente já tinha ganhado pra ele Essa luvinha aqui, ó Que veio com float 016, inclusive Pô, Julião Parabéns, viu, meu querido? Parabéns demais Deixa eu ver se chegou a outra faquinha A K dele Se não chegou Depois você aceita Tá zigzada Ah, chegou já Maravilha Tá lá Então, clã A gente depositou 100 dólares pra ele Saímos com 733 mais 189 922 reais 183 dólares Muito bom 83 dólares de puro profit Mas Pra ele foi 183 dólares de puro profit Porque fui eu que depositei na conta dele csgol.net Coupon sonho 40% de bônus no seu depósito Tamo junto, meus lindos É nóis